Olá povo de Deus querido e amado, estamos aqui para iniciar juntamente com você os nossos devocionais. Eu sou o Marcos Sobral e estou com a minha esposa Kelly Sobral. E juntamente com você queremos compartilhar e começar aquele que não tem o hábito de fazer devocionais. Nosso intuito aqui é te ensinar, você que não sabe, a fazer um devocional. Pela manhã é maravilhoso você consagrar o seu dia. E essa vai ser uma das ferramentas principais para você romper limites em nome de Jesus. Nós estamos aqui para ensinar como que eu posso fazer um devocional. Em primeiro lugar, quando fazer um devocional. Em segundo lugar, onde fazer um devocional. Em terceiro lugar, o que eu faço em um devocional. O que nós podemos fazer Kelly no devocional? Bom, um devocional, eu vou compartilhar um pouco do meu devocional, da minha experiência nos meus devocionais. Eu gosto, particularmente, de fazer o meu devocional logo de manhã, assim que eu acordo. Como é que em casa eu sempre acordo primeiro que todos. Então eu acho que isso ajuda, né? Um momento de paz, um momento que está todo mundo ainda dormindo. É verdade. Aí eu venho para a sala, às vezes eu faço no meu quarto. Mas eu procuro o melhor ambiente para estar, né? Para poder ter aquele momento com o Senhor. E o meu melhor horário é sempre de manhã. Legal. Começando o devocional pela manhã, não sendo um via de regra, né? Mas o melhor é porque em Êxodo, no capítulo 16, 21, vai falando que o maná, ele era acolhido antes do sol nascer. Muito cedo, pela manhã. E é maravilhoso você se alimentar da palavra que é o maná de Deus para a tua vida. Então, em primeiro lugar, quando fazer o meu devocional? Devocional pela manhã, ok? Você começa a sua manhã fazendo uma leitura da palavra, breve. Não é uma via de regra, né? Exatamente. Porque tem pessoas que tem, assim como ele também, ele não faz devocional dele pela manhã por causa dos horários dele. Às vezes trabalha à noite, chega no outro dia, tem que dormir. O devocional dele, ele faz horários até diferentes, né? Exatamente. Não existe uma regra, né? Não existe uma regra. Ah, todo dia eu tenho que fazer esse horário aqui. Das sete horas da manhã eu acordo, eu vou fazer? Não. Ele é um exemplo disso. Tem dia que ele faz o devocional dele duas horas da tarde, cinco horas. Tem dia que faz dez horas da manhã. Mas o importante é não deixar de fazer esses devocionais. Exato. E, em primeiro lugar, você começa com uma leitura da palavra. Por quê? É ela que vai te dar o suporte, é ela que vai ser o teu suporte para que o teu dia seja uma benção. A palavra de Deus vem para nos alimentar. Então, em primeiro lugar, anote aí, faça a leitura da palavra. Em segundo lugar, você vai orar na sequência. E, em terceiro lugar, você pode começar a adorar a Deus e começar a refletir sobre aquela palavra. E isso já automaticamente vai trazer uma meditação. O que é meditar? Meditar, no nosso caso, assim, quando a gente fala, né, as pessoas falam de meditar, é de esvaziar, né, esvaziar a mente. No nosso caso, a gente fala de meditar, é meditar na palavra, é encher a nossa mente da palavra de Deus. Exatamente. Meditar na palavra, né, dia após dia, né, eu não sei onde fala, que fala que, se não me engano, o Davi, né, falou na tua palavra, meditei de dia e de noite. Então, nós precisamos meditar na palavra do Senhor, nós precisamos encher a nossa mente da palavra. Então, em primeiro lugar, leitura da palavra. E, segundo, eu faço uma oração, eu já estou em comunhão com Deus, eu falo com Deus. Em terceiro lugar, eu entro com uma adoração, eu posso começar até a louvar a Deus nessa sequência, mas como a gente falou, não é uma via de regra. E, em quarto lugar, eu pego tudo aquilo que eu li, eu estou pensando e eu começo a meditar. O que é meditar? Não é esvaziar, mas é encher a minha mente. E agora eu faço uma coisa interessante. Tudo aquilo que eu absorvi está aqui na minha mente, eu vou trazer para o meu coração. Isso é meditar. Não é a meditação oriental que é se esvaziar, é entrar num mantra. Não, a meditação é eu começar a meditar, pensar, eu estar ali em consagração e trazer o pensamento da palavra para dentro da minha alma. E, naquele meu dia, eu vou agir daquela maneira. Isso é meditar na palavra, é trazer aquilo da mente para o teu coração e você vai agir conforme aquilo que Deus te orientou. Então, em primeiro lugar, você precisa achar um lugar para você fazer o seu devocional. Onde fazer? Talvez no seu quarto, se você estiver sozinho, ou na sala, ou na cozinha, ou numa área, não é verdade? Mas você precisa encontrar este lugar para você fazer o devocional. Que seja um lugar calmo, que seja um lugar tranquilo, onde você tenha ali total intimidade e comunhão também com o Senhor. Mateus 6 diz assim, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai, que está em secreto. O teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, 6. Então, é importante que você tenha um momento único com Deus, né? Um lugar onde não tenha muita movimentação, muitas pessoas. É bom você se retirar por algum momento, porque Jesus é o nosso exemplo e se retirava para falar com o pai. É verdade. E aí você encontra este lugar para você fazer, ali você medita na palavra, você começa a ler. E aquilo vai te enchendo. E aí, em seguida, você entra com adoração ao Senhor, você fala palavras de amor a Ele, né? Começa a louvar, dizer que você o ama, agradeça pela oportunidade, né? Já de ter contemplado o dia, pelas misericórdias dEle ter se renovado sobre a sua vida. E ali você já vai entrando numa outra atmosfera. E ali você já vai entrando na adoração. adorando, se quiser, por um louvor também, né? De fundo. O louvor de fundo ajuda bastante. Coloca um louvor de fundo e ali você entra, né? No mistério. Na adoração, na oração. E ali você se apresenta diante do Senhor. Leva os teus pedidos diante do altar. Peça para o Senhor, né? Abençoar o seu dia, a sua casa, a sua família. E aí você começa, né? Aí você já começou, na verdade, né? O seu devocional. E o seu dia na presença do Senhor. Então guarda essas dicas. Nós vamos começar aí, palavras por palavra. E juntamente estaremos fazendo aí, toda manhã, pelo Facebook. E breve estaremos com o nosso canal no YouTube também. Então contamos com vocês. E estaremos juntos em devocionais, sempre pela manhã. Não deixe de nos acompanhar e consagrar a sua vida ao Senhor. Verdade, querida. Então, escolha um lugar para você fazer o devocional. Medite na palavra, adore o Senhor e tenha um tempo de oração. Vai ser maravilhoso. Até lá. Deus te abençoe. Pri.